BotaPagodão.net África Ô Amanda, pode vir junto com a Ana Ô Gisele, pode vir junto com a Kelly Ô Laís, pode vir que eu te faço feliz É bacana se for junto com a Ana Sou da noite, sou da farra Só gosto de bebê da cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de bebê da cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de bebê da cara Sou da noite, sou da farra Foi assim, foi assim, foi assim Foi assim que a morena me deu Foi assim que a lorinha me deu Foi assim que a menina me deu Foi assim, foi Foi assim que a morena me deu Foi assim que a lorinha me deu Foi assim que a menina me deu Foi assim que a menina me deu Oh, rapaz, essa onda é boa, hein? Oh, Amanda, pode vir junto com a Ana Oh, Gisele, pode vir junto com a Kelly Oh, Laís, pode vir que eu te faça feliz É bacana, e se for hoje eu tô com a Ana Eu sou da noite, sou da farra Só gosto de ver pinta a cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de ver pinta a cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de ver pinta a cara Sou da noite, sou do de pinta Foi assim que a morena me deu Foi assim que a lourinha me deu Foi assim que a menina fofinha Todo mundo me deu, me deu Foi assim que a morena me deu Foi assim que a lourinha me deu Foi assim que a menina me deu Foi assim, foi assim, foi assim Foi assim, foi assim Foi assim, foi assim DJ Bandeia Juliana, Patrícia, Flávia, todas vocês!